A operação do Graer e CPE de Anápolis apreende 40 quilos de droga, em três pessoas foram presas. Nós vamos até Anápolis conversar agora com o Tenente Barros, ele que participou dessa operação. Tenente, conta pra gente como é que foi desencadeada essa ação da polícia e como que vocês chegaram até essas pessoas. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Nós tomamos conhecimento através do Graer de que estaria sendo feita uma negociação de uma grande quantidade de entorpecentes, a qual seria concretizada aqui na cidade de Anápolis, em um shopping. Então, diante dessas informações, as equipes passaram a monitorar esse local e já na parte da tarde, as equipes conseguiram visualizar quando os ocupantes de um casal em um Fiat Uno de cor branca e um indivíduo em um Gol também de cor branca, no estacionamento ali do Anachoping, realizavam essa negociação, essa transação. Então, as equipes tentaram realizar a abordagem, mas eles tentaram fugir, né? Foram acompanhados e logo em seguida foram abordados. Nos dois veículos foram encontrados dois tabletes de cocaína e após as diligências aí foram localizadas ali as margens da rodovia BR-060, em uma região de mata, o restante dos entorpecentes. 37 tabletes de maconha foram localizados nesse local. E essas três pessoas foram conduzidas aí à central de flagrante, onde foram atuadas por tráfico de drogas. Tenente, a ousadia é tão grande que eles marcaram num shopping, marcaram num shopping para encontrar aí, para pegar essa droga. O que eles disseram para a polícia? É, para tentar despistar a ação da polícia, né? Um local público, aí utilizaram desse local aí para tentar despistar. Outro detalhe também que chamou a atenção nossa lá foi, esse veículo Gol estava lá com a plotagem da vigilância sanitária de Anápolis, né? Foi um artifício também utilizado aí para tentar despistar a polícia. Mas esse veículo é da vigilância ou não? Foi só colocado o adesivo ali por conta dos bandidos mesmo? É, foi só colocado ali para tentar despistar a ação da polícia, né? Tá certo. Tenente, muito obrigado pela participação. Toda essa droga apreendida, três criminosos presos. E que fiquem atrás das grades aí durante um bom tempo, né? Essa droga que seria comercializada em Anápolis. Tenente Barros participando com a gente aqui. Parabéns para toda a equipe que participou dessa ação, tirando esse material de circulação, essa droga que ia fazer tanto mal aí, né? A tantas famílias.